Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jax, esse é mais um papo reto. Hoje a gente vai falar aí sobre como restaurar esse Magazine Glock aqui e deixar ele novinho em folha. Então bora lá pra gente não perder mais tempo. Eu vou começar liberando a parte inferior aqui do Magazine, tá? Então eu tiro essa tampa aqui. Aí aqui eu já vou remover essa primeira válvula, é com uma chave de fenda, tá? Olha lá, ó. Bastante cuidado. Ah, verifique se o Magazine está vazio antes de começar esse procedimento, tá pessoal? E aí eu vou tirar aqui a válvula, né? Aí eu vou dar uma aproveitada, vou verificar aqui o oring dela, mas isso aí a gente já viu em outros vídeos. Vou arrancar agora o fundo do Magazine, tá? Ó. Tá vendo? Ele também é um parafuso bem comprido e ele também tem um oring aqui, tá? E aí a gente consegue comprar também, gente, o kit completo de oring já pra pegar tudo, tá bom? Aí, ó. Prontinho. Liberei esse outro cara aqui. Agora, essa parte do fundo já sai, né? Vou fazer uma... Uma forcinha aqui pra ele sair. Ó lá. Tá vendo? Vou pegar um alicate de bico aqui, ó. E aí ele já... Sai, tá vendo? Aí já liberou também a parte de baixo. Já liberou a mola. Tá vendo, ó? E aí... Aqui eu tenho a lingueta. Também já liberou. Tá vendo? E agora, galera, eu vou liberar aqui em cima o pino de extração aqui, ó. Então... Vamos lá. Um toquezinho de leve pra cá. Segura aqui no MagLip e no gasket. Puxa o pino de trava. E aí já libera a parte de cima. Já saiu junto com o gasket. Agora eu vou liberar essa válvula de cima aqui, que é um pouquinho mais chato. E aí, eu desmonto. Foi completo com nada bem, tá? Então, a gente não saiu a válvula. Tá vendo? Tá vendo? Aí, aqui agora, saiu toda a válvula. Vocês podem verificar os oringues. Tá vendo? Importante verificar todos os oringues. E aí, com isso, galera, olha só. A gente já tem aqui as duas válvulas, né? E aí, vamos colocar aqui o corpo, que é o que vai receber a pintura, né? Depois a gente vai trazer num próximo momento ele já pronto. Então, eu tenho aqui o corpo do magazine. Aqui eu tenho o gasket, que é essa borracha. O MagLip. Lingueta de alimentação. Trava inferior da mola. Capa de proteção inferior. Válvula de entrada e saída do gás. Tampa inferior do magazine com o seu oringue. Parafuso que trava o fundo do magazine. O pino de extração que trava o MagLip com o gasket. E a mola do magazine. Ok? Agora a gente vai fazer toda a parte da pintura, né? E limpeza dessas peças. Para fazer a remontagem desse magazine. E eu já trago o resultado para vocês. Agora a gente vai lavar as peças. E já já a gente faz toda a parte de pintura. E traz para vocês os resultados durante a montagem. Fala galera, beleza? E agora depois que a gente fez então a limpeza, né? E a pintura do magazine. Ficou bem bonitão. Tudo certinho, né? A gente vai agora começar... É que eu estou com a mão com um pouco de silicone, tá pessoal? A gente vai começar agora o processo de montagem desse magazine então. Já vou colocar aqui então... Vou começar com a parte superior que é melhor. Então eu vou encaixar aqui o gasket dentro do MagLip. Ok? Já vou encaixar na parte superior aqui, ó. Opa, deu uma encaixa descapadinha aqui. Encaixo ele aqui na parte superior. Já venho com o pino aqui de travamento. O pino é bem simples. Você encaixa ele de um lado. Vai até chegar do outro e usa aí um alicatezinho aí pra dar um acabamentozinho aí pra ele travar. Prontinho, ó. Tá vendo? De fora a fora. Já encaixei então o MagLip e o gasket no corpo do magazine. Agora eu vou começar então a montagem na parte inferior, ok? Eu vou pegar aqui, olha só, a lingueta do magazine. A parte da mola mais prensada fica na parte inferior. E a parte mais aberta na parte superior, ok? E aí eu vou colocar ela aqui dentro, certo? Agora a gente vai colocar essa lingueta aqui inferior, ó. Então você encaixa ela aqui e ela fica nessa posição, ok? Após encaixar essa lingueta a gente vai colocar então a base. E vai encaixar o parafuso da base. Não esquece de lubrificar o oring da base, tá? Gel de silicone. E aí a gente vai colocar o parafuso da base aqui, ó. Segura por esse ponto e aí você parafusa a base, tá? Não sei se tá saindo no áudio de vocês aí, mas tem uns cachorros fazendo uma bagunça hoje aqui, cara. Então vamos lá. Agora o farfusinho é meio chatinho, mas depois que você acha aqui a posição, ele vai, tá? Ele só é muito comprido, só. Verifica sempre se o oring tá ficando certinho, tá? Se não tá mastigando o oring, se ele tá encaixando. O torque aqui, ó, só o suficiente. Tenha essa sensibilidade para você não esganar o seu oring, tá? Tá aí? Ficou certinho, beleza? Então a base tá toda montada. Tá a parte superior também. Agora a gente vai montar, então, as válvulas, certo? A gente vai começar com a válvula inferior. Não esquece também de dar uma lubrificada nas válvulas, tá? Nos orings delas. Então você vem aqui, ó. Lubrifica os orings das válvulas. Então essa daqui tem vários orings. Ó, você tem dois orings aqui na parte inferior, tá vendo? Você pode lubrificar e um na parte superior aqui também. É lógico que o próprio Green Gas, ele já tem um lubrificante que vai te ajudar nesse trabalho, tá? Então agora vamos começar com a parte inferior aqui, colocar a válvula. Aqui gaste um tempo, tá? Pra verificar se tá certinho mesmo, ó. Eu costumo fazer até com a unha o começo aqui, ó. Pra mim ter certeza de que tá legalzinho. Pra ter a sensibilidade aí de como tá. E aí depois, sim, você vem com a chave pra finalizar. Lembrando que essa parte de baixo, você pode usar uma fenda, tá? Na parte de cima você vai precisar da chave de válvulas. E aí, perfeito, montei a parte de baixo aqui. Vou já encaixar essa tampa, porque eu não vou mexer mais aqui embaixo, né? Epa, coloquei a tampa pro lado errado. Aqui, ó, pronto. Então a parte de baixo já tá pronta, tá tudo certinho, né? Agora falta a válvula de saída, que é onde bate o martelo aqui pra disparar. Mesma coisa também, ó, bastante cuidado. Vai na maciota pra poder verificar aí se ele vai passar tudo certinho. Ok? E aí, ó, encaixa com bastante carinho, certo? Pra ele passar tudo bonitinho, ó. Aí depois que você sentiu que ele passou, que tá na posição pra apertar, aí sim você vai apertar, tá? E aí vocês lembram que demora um pouquinho, porque é bem grande mesmo esse processo aqui. E aí, ó, quando chega no final aqui você percebe, tá? Ele dá uma travada bem forte mesmo. E aí você... Aí, ó, verifiquei que não precisa mais que isso, tá? Meu magazine tá montado, tá completo e agora eu vou fazer o teste pra verificar se eu não tô com vazamento no magazine que a gente acabou de restaurar aí e deixar ele no esquema. Então eu venho aqui agora, ó, na parte inferior e... O magazine tá vazando o gás, vocês viram aí que tá vazando muito e muito gás. Então eu vou novamente aqui, olha, dar uma mexida aqui no gasket, na válvula. Vocês puderam ver que a gente montou o magazine e ele vazou, tá? Jack, por que você não editou essa parte? Pra que vocês possam ver as situações que vocês vão de fato encontrar durante a montagem de um magazine. Qual era o motivo? Esse oringue aqui, ó. Esse oringue tinha pulado pro lado de cá e não tava fazendo a vedação. Então agora a gente remontou o oringue e vai novamente montar o magazine pra poder ver como ele vai se comportar, tá? Então, olha, observe aqui durante o processo de montagem se o oringue vai passar direitinho, tá? Se ele já tiver muito gasto, judiado, é capaz ele não passar direito aqui e aí você tem esse problema aí de vedação. Agora ele entrou certinho e eu vou então montar o magazine novamente, ok? Então, ó, já dei o toque aqui. Vou fazer o teste agora aqui com vocês de novo, porque agora há pouco vazou, né? Agora, tá vazando no de baixo. Notem que o de cima tá legal e o de baixo tá vazando. Então, galera, magazine GBB é isso. Você vai encontrar problema sempre, cara. E aí você vai ter que trabalhar esses problemas aí, ó. Aparentemente parou, mas a gente tem que ter a certeza. Isso é normal também, Jack? É normal. Por que que é normal ele vazar um pouquinho e parar? Porque o oringue tá entrando na posição, tá dando tudo certinho. Ó, eu vou abrir um pouco, ó. Ó lá, ó. Tô vendo que tá vazando. E aí eu vou apertar a válvula. Aparentemente parou total agora. Tá perfeito. Jack, como é que testaria? Pra ter certeza absoluta. Bastava emergir em água, tá? Mas aqui ficou perfeito agora. Eu vou fechar ele novamente. Tá? Então, gente, é normal quando você faz um processo de manutenção de um magazine, né? Essa preventiva, que você tem um vazamento aqui, outro ali. E a melhor solução sempre é a troca de todos os orings, tá? Nesse caso, a gente tá usando os orings originais. Perfeito? Vamos montar de novo aqui o gasket com o maglip. Tá? Tá aqui já, ó. Então vamos encaixar aqui. A ideia desse vídeo é exatamente trazer pra vocês a situação do dia a dia, né? E não fazer um vídeo editado que você pega, monta, desmonta e ele fica perfeito. Acontece de você montar e desmontar e ficar perfeito? Acontece. E acontece muito, tá? A maioria das vezes você consegue montar e não dá problema nenhum, né? Mas, algumas vezes você pode sim encontrar um problema de montagem aí com uma válvula. Nesse caso, a gente teve problema nas duas válvulas. Tanto na inferior, né? Quanto na superior. Mas agora... Ó. Zerado. Nem embaixo, nem em cima, tá? Vamos fazer um teste pra ver se o magazine ficou bom mesmo. Só um segundo. Eu não vou colocar a... Eu tô com uma W na mão aqui. Eu não vou colocar ela na câmera por conta aí de ter problemas aí com o vídeo depois sair do ar por conta da... Da câmera, tá? Por conta da... Da... Da pistola aparecer. Ó. Normal, ó. Beleza? Então eu só não apresentei pra vocês aí na câmera pra não aparecer... Não ter problema do vídeo ser cortado depois. Gente, essa é a situação que você vai encontrar no dia a dia. Nem sempre você vai fazer um processo de desmontagem e montagem e vai ficar assim perfeitinho. Você pode sim ter problema na válvula superior, pode sim ter problema na válvula inferior. Sempre será por conta dos... Dos oringues, tá? E das válvulas. Então, só lembrando aí a posição de cada oringa. A gente acabou tendo essa oportunidade de ter vazamento nas duas válvulas e poder corrigir as duas válvulas, tá? Bom, esse foi um papo reto. Não foi em dois minutos, mas eu tenho certeza que ficou um conteúdo rico pra vocês aí. Tamo junto. Força e honra. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.